Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar um vídeo rapidinho sobre um item de primeiros socorros que eu acho super importante e já já estamos de volta. Um abração aí pessoal, até mais! Pessoal, obrigado aí pelo acompanhamento que vocês tem tido aí no canal, obrigado por assistir os vídeos, obrigado pela audiência. São vocês que fazem esse canal crescer e que me incentivam a fazer esses vídeos que eu faço. Então, muito obrigado a um aí pela inscrição no canal, obrigado aí pelos likes que vocês tem dado nos vídeos. E isso aí ajuda a validar o trabalho que eu estou fazendo aqui, que é o meu intuito é divulgar informação para que quanto mais informação a gente tem, menos coisa a gente tem que levar. E se levar alguma coisa, com certeza aquela coisa vai ser bem útil. E como diz um amigo meu, quanto mais inteligente, menos burro de carro você vai ser. Então, quanto mais sabedoria a gente tem no mato, menos coisa tem que se carregar. E vamos lá ao item que eu falei que eu gostaria de mostrar para os senhores. Esse item de primeiros socorros, claro que você consegue substituir ele com um pedaço de pau, com um pedaço de bambu ou com qualquer outra coisa no meio do mato. A questão é a seguinte, estando você na situação onde você vai precisar desse item, você vai ter condição de confeccionar esse item? Às vezes, isso pode ser a diferença entre você sair daqui ou não, você chegar em casa tranquilo ou não. É um item leve, não pesa nem 100 gramas. E, na minha opinião, vale muito a pena. Como eu já falei, é claro que vocês conseguem confeccionar isso aí com pedaço de bambu, folha de coqueiro, qualquer coisa aí, tem jeito de se fazer. Porém, esse item aqui, olha, eu gostaria de compartilhar com os senhores. É dessa empresa, Sam Medical. É chamado Sam's Plant, ou seja, a tala do Sam. Você tem nessa tala aqui, 36 centímetros, ou seja, 91.4 centímetros. Você vai utilizar esse material encurvando ele, para que ele tenha um pouco mais de força. Você tem uma espuma azul atrás, uma espuma alaranjada na frente, que serve, inclusive, para poder identificar você numa situação onde a visibilidade seja ruim. Então, nessa tala, você tem essa espuma de um lado e a espuma do outro. E, no meio, você tem um alumínio. Tanto é que você coloca ela em qualquer posição e ela fica. Então, isso é devido ao alumínio que tem aqui no meio. E, ao se dobrar, você consegue fazer uma tala para o braço, para o antebraço, com o cotovelo. Você consegue fazer para a sua perna. Outra coisa que dá para fazer é cortar pedaços dele. E, se você machucou um dedo e você precisa de imobilizar só o dedo, você pode cortar um pedaço, usar uma fita crepe e fazer imobilização. E, é uma tala que ela tem, inclusive, uma régua de um lado e do outro. Se você olhar aí. E, isso aqui, cara, é uma coisa que é leve e pode te tirar de uma situação que, às vezes, te previna de voltar para casa. Então, na minha opinião, é barato. Aqui, a gente compra esse aqui, se eu não me engano, são 6 dólares, essa talazinha aqui. Então, é uma coisa bem barata e que pode diferenciar aí entre voltar para casa ou não. Lógico que você está em uma situação de emergência, se você não tem isso, você vai utilizar um pedaço de pau, um bambu ou alguma coisa assim. Mas, não vai ser tão confortável. Isso aqui não pesa nem 100 gramas. Então, é muito leve. Eu realmente recomendo. Então, quem tiver condição de adquirir isso aqui e colocar na sua mala, é uma questão de segurança extra. Então, não é obrigatório. Não tem necessidade de uma coisa dessa. Você pode improvisar no meio do mato com um pedaço de pau qualquer aí que você cortar. Agora, pensa comigo. Se você machucar e se você está na situação onde você está incapacitado, como que você vai ter a capacidade de cortar um bambu, cortar uma árvore ou cortar um toco para poder fazer isso aqui? Se isso aqui está na sua mala, às vezes, vai ser a diferença entre você sair daqui vivo ou não. Então, pensa pessoal. Às vezes, vale a pena. Um abraço.